Vocês sabem por que que estão aqui? Mandaram vocês pra cá, pra saírem de Minas. Me escreveram falando dos problemas que vocês tiveram. Eu posso explicar que eu... Eles estão com medo que vocês tenham se desencaminhado totalmente. A gente viu a morte de perto, tia. Então, vocês foram abordados por bandidos que arrastaram vocês pra uma favela. O que é bom é pra virar adubo do jardim da minha mãe. Não, não sou não. Eu tenho cirrose. De tanto que eu já bebi, eu ia matar as plantas. Sorte que uma alma caridosa ajudou. Como é que da alma caridosa vocês foram cair numa briga de boato? Ô, chefia, libera a gente aí. Eu exijo meu advogado. Algum problema aí? Só uma coisa é inegociável. Os dois vão ter que trabalhar.